E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Factorial No episódio de hoje pessoal, nós vamos dar uma melhorada na nossa base, nosso main buzz Vou mostrar algumas mudanças que eu fiz na base, algumas preparações que eu estou fazendo para o episódio de máquina de combate Eu fiz também uma produção automática de foguete, além de fazer o foguete como a gente já fez, ele está lançando também Eu vou mostrar tudo no gameplay para vocês, vou explicar qual é o futuro do próximo episódio, vamos lá, simbora E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Factorial E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim Porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também me ajuda a continuar fazendo gameplays, beleza pessoal? Ih, nariz coçando No episódio de hoje eu prometi para vocês que a gente ia fazer um episódio da máquina de combate Nós vamos preparar o nosso personagem para atacar os inimigos Porém, eu percebi que para poder fazer isso eu vou precisar de material E nosso main bus está sofrendo, nossa produção de aço está bem fraquinha Eu fiz algumas coisas aqui como preparativos para a máquina de combate Por exemplo, eu fiz produção de explosivos que já está no nível máximo, praticamente enchi todos Porque nós vamos precisar disso para poder fazer bomba atômica Os outros materiais nós temos E eu fiz aqui também, deixa eu ver Ah, vamos mostrar como é que eu fiz, bem simples né? A poluição está bem grande aqui, mas ok É água, enxofre e carvão, certo? Para fazer as dinamites, os explosivos Então basicamente eu fiz 4 usinas químicas Trouxe água desse lado aqui E coloquei uma esteira para trazer enxofre e carvão E uma garra vermelha para devolver nessa esteira e colocar nesse baú de entrega passiva Por enquanto Outra coisa para a máquina de combate, que também envolve a defesa da base É a produção de torre de lança-chamas Que está em algum lugar por aqui, que eu coloquei escondidinha por aqui Pronto, nossa torre de lança-chamas era um pouquinho mais complexa de se fazer Porque ela precisa de chapa de aço, engrenagem de ferro, motor e cano Então eu fiz uma fábrica entregando cano aqui nessa terceira faixa Como é o menor recurso utilizado, eu coloquei para ser pego pelas garras Desse lado eu trouxe metal para poder abastecer as engrenagens e o cano, certo? A engrenagem entrega direto na fábrica das torres de fogo Lanças-chamas que são muito poderosas Aqui no meio é motor e aço, certo? Que são o que é que precisa para produzir mais, tá? Então, essas foram as mudanças que eu fiz na base em preparação para o episódio Máquina de Combate Vai ter mais coisa, porém nós temos que resolver os recursos Por que foi o que eu fiz? Perceba aqui em cima, acho que não está vendo por causa da minha foto Mas eu já lancei 10 foguetes, tá? Para conseguir pesquisa de pacote espacial O que é que acontece, pessoal? Eu automatizei o lançamento, tá? Eu deixei ele automático Então como é que eu fiz? Aqui mesmo eu fiz uma fábrica só para produzir satélite, né? Aqui nós temos praticamente entrega de todos os materiais Unidade de processamento avançada Material leve As coisas do foguete, tá? A única coisa que traz remotamente Radar e painel solar Os robôs estão trazendo para abastecer aqui Então deixei aí Que entrega automaticamente aqui nesse baú Que coloca no lançador de foguete Que está para lançar automaticamente assim que tiver uma carga Já já ele vai lançar um foguete Então meio que essa produção automática de foguete E de satélite Está acabando com a minha produção de aço Então nós temos que resolver essas questões do main bus Uma dica que eu dou para vocês Se vocês forem começar a jogar agora Eu recomendo você fazer 3 produções Do meu nome, rapaz Do circuito verde, né? Do circuito eletrônico E 6 de cada um desses main bus De material, tá? Para você não ter que evoluir as coisas no futuro Inclusive eu fiz pensando nessa forma Eu tenho espaço para crescer aqui Se fosse o caso Mas eu estou com preguiça de fazer isso Então Ah, teve mais coisa que eu fiz, né? Tipo Eu percebi que aqui em cima Nossa produção de petróleo Está ficando fraca Eu nunca tinha notado que a produção de petróleo Decaía com o tempo Então o que foi o que eu fiz? Eu fiz um trem de petróleo Um de vocês tinha pedido aí Eu achei que não era necessário Mas acabou sendo necessário, tá? Então nós temos aqui um trem Que está sendo abastecido agora Vai levar aí Abastecido de óleo Vai embora Vamos seguir ele Ele vai lá para a estação de trem Lá em cima Certo Vai virar à direita Pronto Que entrega o petróleo Vamos lá aqui Que entrega o petróleo Nesses armazenadores Que entregam para a nossa produção principal Nossa refinaria principal de petróleo, tá? Então Nós temos petróleo de duas fontes Nós temos uma fonte aqui embaixo Que produz, armazena e traz através dos câmeros Até a nossa estação de trem Então a nossa estação de trem é para entrega Nem para receber Ela enche esses tanques Está vendo aqui as bombas? É uma bomba para cada vagão Quer dizer, duas bombas para cada vagão Para ser bem rápido É a mesma coisa aqui em cima Então nós temos duas bombas para cada vagão Quando o trem chega Ela se conecta com o topo do vagão E começa a drenar o petróleo De dentro dos tanques, tá? Então isso é bem legal Está aí a explicação De como é que vocês podem fazer Uma estação de petróleo, tá? Não conectei a de pedra ainda Mas a de cobre e a de ferro Está sendo utilizada Está sendo bem utilizada, tá? Então vamos lá pessoal Nós vamos resolver a parte do aço E eu vou usar uma blueprint Que eu peguei na internet Certo? Porque Para poder substituir Esse tipo de produção Por uma produção mais rápida Tem que ser feito com Tem que ser feito Bem compacto, tá? E eu não estava Digamos esses dias Com cabeça para pensar direito nisso Então nós vamos ter que dar uma melhorada Nós não vamos deixar de utilizar Carvão, tá? Por exemplo, nós vamos deixar de utilizar carvão Então vamos primeiro fazer um corte aqui Bem que eu poderia fazer na de pedra também Eu vou fazer na de pedra também, velho Porque Vai ser importante Eu coloquei aqui também Vou até botar mais aí Mais um Mais alguns baús aqui De entrega passiva De tijolo Porque Nós vamos precisar Quando a gente for fazer As defesas da base Então vamos utilizar muito Mas muito Tijolo de pedra, tá? Para poder fazer, ó Muro de pedra Certo? Já já vou fazer uma fábrica Produzindo isso aqui Sem parar Porque a gente precisa disso aqui Não tem problema de correr Basicamente é Eu já fiz aqui Eu vou fazer aqui assim, ó Pronto Basicamente isso daqui Tá? Colocar para produzir Muro Dá para melhorar a produção Dá para melhorar a produção Então deixa assim mesmo Então pronto Vamos deixar ele trabalhando Vamos deixar enchendo aqui A produção dos muros De boa Bom, agora que está produzindo aqui E eu já cortei a produção A produção está parada Tá, pessoal? Vem que eu estou com muita coisa No meu inventário Vamos entregar essas coisas Para o robô Quem está precisando limpar Tudo aqui, velho Também estou com muita, muita Blueprint Não precisa mais Vamos limpar o nosso inventário Para a gente poder ter mais espaço Pronto Então basicamente Nós vamos desmontar isso tudo aqui Tá, pessoal? Então Nós temos que construir aqui Um de tijolos E três De ferro, tá? Então Sem mais demoras Vamos pegar aqui O robô Vamos desmontar Eu vou deixar só as entradas Só Vamos desmontar praticamente Isso aqui tudo, velho Tem que ter cuidado Porque aqui tem a entrega Do main bus também Tá, vamos destruir isso tudo mesmo Depois a gente resolve A questão do main bus Pronto Com a área limpa Que demorou um bocado Até meus robôs ficaram sem energia A blueprint que eu peguei na internet Foi essa daqui Ela é uma blueprint de produção Utilizando Utilizando Fornalhas elétricas Tá E também Utilizando Os beacons Para poder acelerar A produção das fornalhas elétricas Tá Então Nós vamos colocar aqui Assim Então aqui Ela recebe material A gente pode até colocar aqui Ela aqui mais em cima Ela vai receber material Aqui Não pode passar Da estrada Ela vai receber material Aqui Pode ser coladinho Até Não tem problema Pronto Vamos resolver A de pedra Eu acho que vai faltar A matéria Tem que trazer As elétricas Eu estou sem As fornalhas elétricas Comigo Vamos solicitar Aqui um monte Para quem vai precisar De um monte Praticamente A produção Tá quase toda feita Aqui Então eu só preciso Vim aqui Conectar aqui A pedra Pronto A produção Vai estar feita Aí Perceba que As fornalhas Tem módulo de produtividade Que é para justamente Produzir mais Gastando menos Então Meio que economista Nós temos aqui Uma grande produção De tijolo Já Eu diria que Até Mais forte Do que A produção Do que a produção Que a gente tinha antes O que De certa De certa forma A gente resolve O nosso problema No main bus Porque é muito Rápida a produção E tem sempre Uma produção Extra Então Então meio que nós Temos aqui Uma produção Bem legal Bem bacana E constante A produção Está tão grande Que não está Nem conseguindo Entregar As pedras Não estão nem Conseguindo chegar No final Corretamente Na verdade Está chegando Porque não está Tendo espaço Para entregar Mas ok Então Feito uma Dessa Nós temos que Fazer outra Agora para o ar Só assim Aos poucos A gente deixa De utilizar carvão Até Para a nossa Produção Principal Tá pessoal Então a gente Não precisa mais Utilizar carvão Nessa área Isso é um upgrade Que vocês podem fazer Aqui em cima também Tá Porque nós vamos Ter que fazer Por exemplo Porque eu não estou Pesquisando nada Agora Mas se eu ligar Uma pesquisa Vamos ligar Vamos ligar Uma pesquisa De velocidade Dos robôs Tá Porque a gente tem Material lá Da pesquisa espacial Suficiente aqui em cima Para conseguir Fazer essa pesquisa Mas se eu ligar Uma pesquisa Dessas infinitas Que são extremamente caras Tá Vocês vão ver O main bus Pedir arrego Então vamos deixar ligado Um pouquinho Que vocês vão ver Ele trabalhando Pronto Resolvida a questão Da pedra aqui Esse aqui é o legal Desse módulo A gente pode Simplesmente pegar Novamente O que a gente fez Aqui Cadê Novamente Que a gente fez Nós podemos Não precisamos Botar embaixo A gente pode Aproveitar Os beacons Da produção De cima Então a gente vem aqui Adiciona mais um Só que dessa vez A gente vai ligar No ferro Que é o ferro Que a gente já tinha Já Pronto Conectado Nós temos ferro Sendo produzido Em larga escala A única diferença Que a gente vai ter que fazer Mais uma dessa aqui Do outro lado Né Porque Esse daqui É a nossa produção De aço Né Então nós temos que Fazer aqui Mais um E nós temos que Descer a estrada Aqui embaixo Pra poder produzir aço Então estamos esperando Trazer Mais material Né Que a gente O uso Tá sendo tão constante Vamos aumentar Pra acenso aqui O uso Tá sendo tão constante Porque os robôs Não estão dando conta De trazer os materiais Pra gente Isso aqui Tá sem energia Então meio que Toda a nossa produção Tá parada no momento Porque a gente Não tá produzindo aço Então nós já temos Um aço Sendo produzido aqui Nós temos que trazer Isso aqui pra cima Então vamos trazer logo pra cá Pode ser qualquer um Isso aqui eu tô levando Só pra nossa produção Nosso mainbush Não ficar parado Porque É Eu vou fazer três dessas Então eu vou ter que fazer Um compensador Pra poder As três entregarem Só pra duas esteiras Ok Fizemos isso daqui Eu acho que eu vou até Tentar resolver a questão Dos robôs aqui Porque no meio Não tem espaço Eu acho que aqui Eu consigo botar um aqui Escondidinho Como quem não quer nada Eu acho que eu consigo Botar aqui Vamos ver se eu consigo Né Tá então Vamos lá Nós já fizemos um de aço A produção é excelente Melhor do que tava antes E nós temos uma economia Maior de material O que é muito bom Vamos fazer agora Novamente Aqui embaixo Agora é só repetição Só Vamos fazer Nós temos que fazer Mais duas né Vamos botar pra fazer logo Que aí os robôs Já provam em sírio Pra trazer logo os materiais Pronto Perceba que Essa produção é tão compacta Que tem até espaço Pra fazer outro aqui embaixo Como vocês estão vendo Tá Tá sim Nós temos que ver Agora se vai caber Com o robô ali em cima Então nós temos que Aproveitar esse espaço Aqui assim Ah vai caber Não vai não Ah droga velho A gente perde uma Uma fornalha Vamos tirar você Por enquanto Tá então vamos Vamos terminar aqui né Vamos fazer Aqui assim Uma entrega Outra entrega E cadê Ah deu errado mesmo Tanto que faltou aqui Isso aqui Pra poder compensar A entrega É então de qualquer maneira Não cabe não O robô ali Descer aqui assim Pronto E agora nós temos Tá faltando módulo Também aqui embaixo Tá faltando um monte de coisa Aqui velho Os robôs Vão trazer já É porque eu tava fora Da área de ação Dos robôs Eita Sem energia Isso aqui embaixo Mas tem que corrigir isso tudo Ok Então basicamente O episódio que eu falei Pra vocês Quem tem isso aí Fazer depois A gente tá fazendo agora Porque eu tô corrigindo O main buzz agora Pronto Nós temos que fazer agora Um compensador De 3 pra 1 Tá Vamos cortar aqui Entrega Nós vamos fazer O compensador aqui Vamos fazer ele aqui Assim Pronto Esse daqui É o compensador Eu vou fazer Uma blueprint Que eu quero Recolocar ele Pronto Vamos tirar ele daqui Quero fazê-lo aqui Assim Vai ser melhor de trabalhar Pronto Que aí eu posso Vem aqui você Vem aqui você E vem aqui você Pronto Agora é só levar As duas esteiras Aqui pra cima Nós vamos ter que tirar Esses pontos elétricos Aqui Depois eu dou uma corrigida Se for o caso Eu posso fazer isso aqui Essa subestação A gente resolve Essa questão Pronto Agora nós temos Uma mega entrega De aço Vamos ver se Ela vai fraquejar Vamos ver se ela vai fraquejar Está faltando Módulo de produtividade 17 Estão trazendo já É porque acabou mesmo Estão produzindo Vamos botar mais Um compensador Aqui Pra um auxiliar O outro Pra facilitar A entrega de tudo Ó Vamos ver O memban Só pra aqui Ele Tecnicamente Ele não está falhando Mas olha como é que está A entrega de ferro e de cobre Então a gente tem que fazer Um upgrade Disso daqui Tá Pra gente poder Entregar Igual os que estão vindo Das fornárias elétricas Das grandes produções Aqui em cima Tá Tudo cheio Tudo compensadinho Mesmo entregando Em alta potência Ele vai compensado Então se a gente Entregar As oito Desta maneira Bonitinha Como estão vendo aqui Sem falhar O memban vai ficar lisinho Pelo menos a gente Resolveu bastante O nosso caso aqui Né Das Ah por isso que está lento Contei um gargalo ali Tem outro gargalo aqui A gente só vê As conversões Depois que a gente entrega Aqui Pronto Então perceba que a produção Está bem melhor Do que estava antes Ainda não está 100% Porque até normal É compreensível isso Mas se for o caso A gente pode vir aqui A entrega do ferro Não está sendo suficiente Porque isso aqui Já já vai se acabar Agora tudo faz sentido Talvez seja o caso Como a gente tem trem sobrando Fazer mais uma produção De metal em algum lugar Para poder compensar A produção do aço Porque ó Nem todas as esteiras De aço estão Estão funcionando Está vendo aí Não sei Tem só mais uma coisa A corrigir Está vendo Também poder Fazer o memban Inclusive mais um foguete Foi lançado já Estamos com 11 agora Tá E a pesquisa Está a todo vapor É tanto que chega Bem pouco A placa Bem pouca A placa de aço aqui E a produção do foguete E do satélite Que é prejudicada Mas pelo menos A produção dos muros Está a pleno vapor A produção também Das nossas torres Também está a pleno vapor Nós temos 135 torres A gente tem que encher Esse baú Está precisando De mais aço aqui Eu estava pensando Até em Vou botar mais um aqui Mas não vai dar não Não vai dar não Tem que melhorar isso aqui Tem 2 milhões de ferro Aqui Tem que trazer mais Talvez se eu fizer Aqui embaixo Aqui tem uma boa quantidade Tem quase 3 milhões Trazer com esteira Mesmo para cá Já resolveu Essa questão do ferro E já melhora O ar É Já melhora a entrega Nosso reator Está funcionando 100% Da performance Ou seja Se a gente quiser manter O reator nuclear Agora a gente vai precisar Fazer outro Ou Ligar as fornalhas elétricas Para dar uma compensada Isso claro Durante a noite A satisfação Da energia Está começando a falhar Pela primeira vez Desde que a gente ligou O reator nuclear Mas agora Os painéis solares Vão voltar a funcionar E vai ter mais energia Então a satisfação Vai ficar 100% Pronto pessoal Eu fiz aqui Mais duas Fábricas De extração De ferro Eu coloquei Alguns compensadores Para dar só Uma ajustada E agora Nós vamos levar Daqui Até essa produção Aqui em cima Que entrega Junto do resto E tem isso A gente vai resolver Essa questão Do ferro Então nós temos aqui E está acabando Já minhas esteiras Já vou ter que buscar mais Bom Por enquanto Vamos deixar aqui assim Vamos fazer o caminho Por enquanto Eu já deixei tudo No modo ghost Aqui Bom Então o caminho Está feito Vamos pegar mais material Mais esteira Para a gente poder ligar Essa conexão aqui Pronto E agora nós vamos ver Aqui a entrega Do ferro Lá Que já está indo Em direção A nossa base Tá O ferro já está chegando Na nossa linha principal Como vocês estão vendo Já já ele vai atingir O compensador Principal também E essas três linhas Devem estabilizar Está com 100% Minério de ferro Exatamente como eu falei A linha já está estabilizada Já está chegando Em 100% Nas nossas fábricas De metal principal Todas estão trabalhando Aumentou a produção Do aço Aqui na mesma hora Quer dizer Na ferra Nas placas de ferro Na mesma hora O negócio aumentou Aqui a produção E agora nós temos Mais fornalhas Acesse Temos até a última Acesse Então a produção Vai melhorar bastante Nossa produção do aço Vai melhorar bastante Ainda não vai ser ideal Mas acho que Se eu fizer mais uma Já resolve Boa parte Dessa nossa produção Do aço Já Mas pelo menos Ela já está mais acelerada E mais eficiente Porque a gente está Economizando mais material Durante a produção dela Mas percebam então Pessoal Que nós temos Então a produção De aço Bem maior A produção de cobre Acho que está Sem um Sem um Sem um radar Por isso que está Quebrada aquela região Nós temos que melhorar Nossa produção De ferro Aqui também É uma das produções De mini boas Que nós temos que ajeitar Temos que ajeitar também Mais uma do aço Para poder Melhorar mais A entrega Isso é porque A gente está No estado mais crítico Que tem A produção está Punk Só por causa Da produção automática Do foguete Mas é só Perceba que é só A gente melhorar Mais um de aço Eu vou resolver isso aqui Offline Para o próximo episódio Mas pelo menos Nós estamos com a fundação Para a pesquisa constante Nós vamos poder pesquisar Constantemente Cada vez mais O material Começa a utilizar E nós vamos No próximo episódio Agora Que vai ser o último episódio Da série De certeza Dessa vez Nós vamos fazer O episódio Máquina de combate Como diz o Azaghal Do Jovem Nerd Máquina de combate Onde nós vamos Defender em volta Da nossa base Vamos fazer um muro Bem grande Com Proteção de lança-chamas Em volta da base inteira E eu vou mostrar Para vocês Uma forma de combate Mais eficiente Do que utilizar o tanque Praticamente O nosso personagem No chão Com um monte de robô Vamos lá Vamos embora Valeu pessoal Até a próxima Então é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um gameplay De Factories Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Não gostou Pode dar o dislike Mas comente Eu preciso da sua opinião Para poder melhorar Este canal cada vez mais Né pessoal Então mais uma vez Eu agradeço Só avisei A gente está aqui O episódio recomendado Para você no canal Passa mais um No rosto Inscreva-se Pois ajuda a gente A crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima E até a próxima